Às vezes as pessoas costumam dizer que peixes é um negócio muito sentimental, é uma pessoa que... Meio que tem o sentimento da flor da pele, assim, sabe? Que pra qualquer coisa tá chorando, pra qualquer coisa já tá meio magoado, assim... Não, primeiro que eu não concordo, não concordo com o estereótipo, eu acho que... Cada um é cada um, cada um tem o seu jeito, e eu fico muito, muito chateado, assim... Fico arrasado quando me falam uma coisa dessa, que eu penso, poxa... Sabe, eu tô tentando aqui, a pessoa chega e já me rotula desse jeito, assim, como... Esses dias uma mulher chegou pra mim e disse, ah, você é psiano, né, ultra sentimental, eu falei, poxa... Poxa, vamos, vamos devagar, gente, mal, mal, mal tá se conhecendo, você já me solta uma dessas, eu... Eu tenho outras qualidades. Talvez eu goste de ver uma comédia romântica, talvez às vezes eu me emocione um pouco, mas... Eu não sei, eu acho que é do ser humano, assim, sabe? Eu acho que é bonito, aí a pessoa chega... Me rotula, assim, eu... Eu fico muito chateado, olha, eu fico... Já passei noite, noitezinho claro, assim, sabe? Tentando... Tentando averiguar o que que eu podia fazer pra... Pra mudar isso, eu não sei, as pessoas, elas... Elas têm essa ideia... E pronto, assim, e... Não sei, me magoa bastante, bastante mesmo, assim.